Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Os assuntos que eu quero abordar nesse vídeo são dois. Um deles é o novo herói do Overwatch, que a gente vem especulando há muito tempo, e ele deve estar muito, mas muito próximo de entrar nos servidores oficiais e de ser anunciado. Outro assunto que eu quero falar é sobre a nova skin da D.Va, de outro time da Overwatch League. Então a gente vai falar sobre essas duas notícias nesse vídeo. Vamos começar pela skin da D.Va, que é uma notícia mais rápida, eu só vou mostrar aqui pra vocês. Eu já mostrei várias skins pra vocês aqui de vários times, da Mei, do Genji. Eu vou deixar tudo no card aqui, se você quiser ver as skins antigas, que eu já mostrei aqui no canal. E essa aqui é a nova skin da D.Va, do time de Seul, o Dynasty. É uma skin da D.Va bem comum, como todas as outras, só muda a cor, que é como se fosse um mascote do time. Na minha opinião, por enquanto, a D.Va, essa nova D.Va e o Genji, da Fuel, são as duas skins mais legais. Eu gostei bastante dessa skin da D.Va, eu espero que ela venha pro jogo, que é uma das que eu pegaria tranquilamente. Comenta aí embaixo o que você acha dessa skin da D.Va, galera. Agora passando pra notícia principal do vídeo, que é sobre o próximo herói do Overwatch, e eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Nos últimos dias, galera, a gente teve no PTR, que é o servidor de testes do Overwatch, uma atualização. E o patch note, que veio nessa atualização, contém coisas que eu digo pequenas. Só que eu achei muito estranho isso. O que a gente tem nessa atualização do PTR? Correções de alguns bugs em mapas, heróis, e também a gente tem um novo sistema de espectador. A Blizzard até fez um developer update, falando um pouco sobre mudanças no competitivo, no espectador do competitivo do Overwatch, pra Copa do Mundo, que vai acontecer agora na BlizzCon. Então eles querem modificar algumas coisas pra ficar melhor, pras pessoas assistirem as partidas de Overwatch, e não só poderem assistir, mas ser mais emocionante. As pessoas que estão narrando o jogo, tem uma maior visibilidade. Você que tá assistindo, vai poder ter uma melhor visibilidade do jogo, entender mais o que tá acontecendo. Ele fala que vão mudar as cores dos times, cada time vai ter meio que um uniforme pra você não se perder. Outra coisa é as skills, por exemplo, quando as áreas do time vermelho, por exemplo, atacar, o Gravitons vai ficar vermelho. A skill em si, o efeito da skill. E isso vai ser melhor pra quem tá assistindo entender de quem que é o Gravitons, e não vai confundir mais. Mas isso aqui é papo pra outro vídeo, pra falar mais detalhadamente do que que mudou. Mas nessa atualização então, só veio correções de bugs, e esse novo espectador. Galera, e entrando no PTR, eu tive uma grande surpresa, porque apesar da atualização ser pequena e não trazer nada de novo, olha só o que que a gente encontra se entra no Arcade. Se você entrar no Arcade, você vai ver que o único modo de jogo que tá liberado pra jogar, é o 6 vs 6, sem limite. Esse modo de jogo é basicamente você pode entrar, escolher qualquer herói que você quiser, no mesmo time pode ter 6 Tracers, 6 McCreys, não importa, não tem limites de escolha de heróis. E por que que a Blizzard colocou um sem limites no PTR agora, aleatoriamente, e tirou os outros modos de jogos que estavam aqui? Isso é típico, galera, de lançamento de herói. Quando a Blizzard coloca o modo 6 vs 6 no Arcade, é porque vai ter um novo herói, e as pessoas vão querer testar esse herói, e se você tentar jogar o modo rápido com esse novo herói, provavelmente você nunca vai conseguir pegar ele, porque vai ser muito difícil, muita gente vai tentar pegar, praticamente todo mundo que entrar no PTR vai tentar pegar o novo herói pra testar, e daí eles já colocam um Arcade com 6 vs 6, assim todo mundo consegue jogar com o herói ao mesmo tempo, e não tem que ficar esperando ou tentando escolher o herói no modo normal. Isso é uma grande evidência que um novo herói tá chegando, e a gente já tem aquela contagem, a cada 4 meses tem um herói, e em novembro agora, quando bater novembro, é o mês de lançamento de um novo herói do Overwatch. E outro motivo, pra você acreditar que o novo herói já deve estar no PTR, os arquivos dele já devem estar aqui, pra gente poder testar em breve, é que a BlizzCon começa dia 3 e dia 4, tá muito perto da BlizzCon, e eu já fiz um vídeo pra vocês falando da programação completa dela, e no primeiro dia galera da BlizzCon, a gente vai ter uma loot box gigante no palco principal. Eles vão colocar uma caixa gigante, e vai sair alguma coisa lá de dentro. Muito se especula sobre o que vai sair dessa caixa, mas o mais óbvio é que a gente vai ter um novo herói no Overwatch, porque já deu 4 meses, e tá na hora de sair esse herói. Eu acredito que dia 3 eles vão anunciar o novo herói, eles vão liberar no PTR pra gente testar, e depois de uma semana, ele vai vir pro servidor oficial, eu tenho quase certeza que é isso. Eu não consigo pensar em nada mirabolante, e diferente do que um novo herói pro Overwatch, agora chegando nos próximos dias. Agora, qual herói vai ser? A gente não faz nem ideia. A gente já especulou tantos nomes aqui, que a Blizzard pode ter dado indícios, que seriam, por exemplo, o Hammond, lá do Colonial Lunar Horizon, a gente tem a Rainha de Junkertown, a gente também tem o Maximilian, e de Vazamentos Antigos, a gente tem o Doomfist, o Ivon e a Bria. O Ivon que seria um chefe ómnico, que a gente pode relacionar um pouco com o Maximilian, mas, a gente não tem certeza qual herói vai ser, pode ser que eles lancem um herói totalmente diferente, que a gente nunca pensou, mas já garantindo pra vocês, galera, o novo herói já tá pronto. O Jeff Kaplan já falou, já deu a declaração, que o novo herói já tá sendo testado por eles, já tava em fase final de testes, ou seja, eles já estão jogando com o herói, ele já tá pronto, e na BlizzCon, ele deve tá chegando. E essa atualização do PTR, provavelmente foi pra colocar já, o modo 6 vs 6, e deixar pronto pra chegada do próximo herói do Overwatch. A gente fica no hype pra saber, se vai ser um suporte, se vai ser um defensivo, porque eu acho que tanque e ofensivo não vai ser. O jogo tá precisando muito mais de um suporte, ou um defensivo, do que um ofensivo e um tanque. Mas comenta aí, galera, o que vocês acham, qual herói vai ser, qual dia que ele vai ser lançado, será que vai ser dia 3 na BlizzCon? Bom, vamos ficar esperando, né? Comenta tudo aqui, o que você acha, e vamos debater junto nos comentários. Lembrando, galera, se inscreva na Central se você for novo, pra não perder os próximos vídeos, e ative o sininho de notificação. Siga a gente também nas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa, fui! Tchau, 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 tchau!